Música Fala corredores, tudo bem? Olha que coisa linda essa máquina Ainda mais com essa logo aqui, né? É, meus amigos, chegou o dia de mostrar pra vocês O Adidas Adzero Adios Pro 3 Inclusive, essa versão aqui É a versão da Maratona do Rio 2023 Sim, o tênis oficial da Maratona do Rio Tá pensando o que, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho Dessa máquina de correr Um tênis que ganhou provas pelo mundo inteiro E, claro, também ganhou a Maratona do Rio, né? Vamos lá? Daqui a pouco eu volto Vamos lá, então Que bonito, né? Olha que lindo que é esse tênis A combinação de cores ficou muito bonita Mas ele tem outras cores também, tá? É um tênis unissex Tem várias cores Tem um transparente muito bonito também Tem um vermelho Mas eu tenho uma ligeira queda Por essa cor aqui Por um detalhe Digamos assim Bem discreto, né? Só o logo da Maratona do Rio aqui O pessoal já me conhece Sabe da minha ligação com a prova Então fica bem tendencioso A achar esse aqui o mais bonito de todos, né? Mas é um tênis muito bonito realmente Parte de fora Parte de dentro Vários detalhes Bem, muito Mas muito bem construído esse calçado O cabedal dele Inclusive tem material reciclado Na composição do calçado Que é muito legal É um cabedal feito em mesh Muito respirável Você consegue ver aqui, ó O meu dedo aqui dentro Aqui na frente, olha só É uma telinha com um mesh Muito respirável O que deixa o tênis com o cabedal muito leve E seca muito rápido Então assim Se você sua muito como eu Ele seca bem rápido Ou se for algum dia de chuva Ele não vai ficar encharcado, tá? O detalhe das três listras Os passadores Tem alguns pontos aqui A maior integridade dos passadores Olha que legal Olha o nome do calçado Tanto do lado de fora Quanto Do lado de dentro A língua É uma língua bem fininha Toda perfurada também Para poder escoar rápido O suor E não ficar pesando É uma línguinha É uma lingueta Que ela acompanha A volta do seu peito Do pé Não fica Não machuca A parte de dentro Inclusive A palmilha Tem vários perfuros Para também Sair mais rápido possível O suor E não ficar pesando A parte de dentro Do colarinho Ela tem Borracha Tanto de um lado Quanto do outro E aqui no meio Não tem Para não te machucar E um detalhe interessante Será que ele tem Contraforte? É um tênis De performance E não tem Contraforte Porém Como a forma Que ele é feito Aqui É uma estrutura Aqui no calçado Vai te dar um pouco Mais de firmeza Não é Um contraforte Mas Aqui ele tem Um material Que é um pouco Mais rígido Não machuca Mas te dá um pouco De estrutura Também O mesh Ele é bem estruturado Ele não amarrota Tá vendo só Como é que ele é feito Para poder te dar Integridade A cada passada E o tênis Continua sendo Bem leve E bem respirável Vamos então Falar da Entressola Bem São duas camadas De Light Strike Pro Porém Tem uma coisa Bem interessante Nesse calçado Aqui no meio Olha como é que ele é Bem macio Bem confortável A entressola Autona Porém Olha só O que a gente consegue Ver aqui É feito um sanduíche São duas camadas De Light Strike Pro E no meio dela Tem Simplesmente Os Energy Rods No caso aqui Os 2.0 São cinco hastes Como essa aqui Aqui aparecem três Mas tem mais duas Por toda a extensão Do calçado Essas hastes São de carbono Bacana né Não é uma placa Mas sim hastes De carbono Para te dar Propulsão A cada passada E aí somado As hastes De carbono Com a entressola Light Strike Pro Te fazem então A propulsão E a velocidade A cada passada Bacana né Então é um tênis Realmente Inclusive Muito confortável Essa entressola Para ser um tênis De performance Ele é muito Confortável Mesmo E aí ele tem Na entressola Esses furos Esses rasgos Tanto aqui na frente Como eu já te mostrei Aqui No meio Do calçado E aqui também Na parte de trás Isso é uma tentativa De deixar o tênis Mais leve A Adidas Faz esses cortes Em locais Onde ela percebe Que não vai fazer A diferença E aí Deixar o tênis Mais leve E o solado Borracha Uma camada De borracha Da Continental Fabricante De pneus De carro Sim Inclusive Já passei De 100km Com esse tênis Só está sujo Rodei bastante Com ele Aqui na praia O composto Aqui do solado É muito seguro Não escorregou Passei por vários Pontos Da ciclovia Sempre tem areia E o tênis Está muito íntegro Sem nenhum detalhe Bacana Não é Um tênis Para você fazer Muitas rodagens Mas É o tênis Para você poder Ah Quero fazer A minha prova Quero fazer Meu treino Mais importante Com esse cara Aqui Que você vai Você tira ele Do armário Vai lá E faz E depois retorna Com ele para o armário Certo? Olha que bacana Será que é um tênis Flexível? Ele tem hastes De carbono A gente não consegue Virar ele Por causa Das hastes De carbono Justamente por isso Mas é um tênis Muito confortável Tá? Ele é um tênis Com um drop De 6 milímetros E meio Bem diferente Do habitual É um tênis Para quem tem Pisada neutra Ele então Não tem placa De carbono Mas tem As hastes De carbono Os Energy Rods 2.0 Vamos ver então Quanto pesa Na balança O A de 0 Adios Pro 3 Masculino Tamanho 41 222 Gramas Pesa O A de 0 Adios Pro 3 Tamanho 41 E 1 É um tênis Que tem a base Média Para larga Ele não é um tênis Estreito Apesar de ser um tênis De performance Como eu já disse É um tênis Da categoria Performance E ele é tamanho Tamanho 41 E ele é tamanho 41 Meus tênis de passeio São tamanho 40 Mas dá um confere Experimenta antes Para tirar aí A prova final Está aí então Todos os detalhes Do A de 0 Adios Pro 3 Edição Especial Maratona do Rio Viram só? Só uma listinha Para eu não me perder Eu vou dar uma lida aqui O A de 0 Adios Pro 3 Ganhou Berlim 2022 Feminino Londres 2022 Masculino Chicago 2022 Masculino Nova York 2022 Masculino Tóquio 2023 Feminino Boston 2023 Masculino E a Maratona do Rio 2023 Esse cara que subiu Ao pódio No masculino No feminino E bateu o recorde Da prova No masculino Em 2023 É pouco Ou que é mais? É um tênis Destruidor de recordes Batedor de provas É um dos tênis Que tem subido Em pódios Desde o ano passado Nas principais provas Pelo mundo E claro Não foi diferente Na Maratona do Rio Que é o tênis Dessa versão especialíssima Que foi aqui da prova Bacana, né? Então é um tênis Não é um tênis É uma máquina De correr Literalmente Bem, esse foi meu primeiro contato Com a linha Adios Pro Nesse caso aqui Já é a terceira versão, né? É um dos tênis Mais rápidos do mundo É um tênis Que, como já disse anteriormente Tem batido recordes Subido em pódios Por onde passa E é um super tênis É, na verdade O super tênis Da Adidas Que tem brigado Cabeça a cabeça Com o super tênis Das concorrentes Por onde passa E parece que tem levado Boa vantagem Já no meu caso, né? Eu fiquei muito impressionado Com ele Como eu disse É o meu primeiro contato Com a marca Eu tinha feito Vários testes Com o Ultra Boost Que é uma outra linha De tênis É uma outra tecnologia Então realmente É um espetáculo Que foi feito Com esse calçado É um tênis Além de ser um tênis Leve É um tênis Muito confortável É um super tênis Mas a base dele É uma base Que não é Das estreitas É de média Para larga E é um tênis Muito confortável E rápido O que é muito impressionante Que a gente costuma ver Os tênis de velocidade Não serem tão confortáveis Não é o caso Do Adios Pro 3 Não Ele é muito confortável Inclusive Você consegue correr com ele Eu, por exemplo Moro aqui Não muito perto da praia Eu consigo correr Com ele na praia Que é onde eu treino Consigo voltar Para casa Caminhando Passar num mercado Passar num Algum outro lugar Sem ter que tirar ele do pé Como acontece Com alguns outros Modelos de super tênis Que são desconfortáveis O que não é o caso Desse cara aqui E fiz excelentes treinos Com ele Eu não sou dos corredores Mais velozes Mas Me ajudou muito A fazer bons treinos De longa rodagem Inclusive Para a Maratona do Rio Com ele Fiz excelentes tempos Tanto treinos de tiro Treinos de velocidade Treinos de rodagem Você vê que é um tênis Que ele te propulsiona A cada vez que você acelera Você sente A placa funcionar Você sente A entressola funcionar Todo o conjunto Do tênis E principalmente Quando você entende Da mecânica de corrida Que faz o strike Com médio pé Você vê que ele realmente Te impulsiona A você acelerar Cada vez mais É um excelente tênis Realmente Eu fiquei Muito assustado Com o que eu vi Positivamente Claro Porém Tem que ser falado Sempre falo Dos tênis de performance Os tênis tem placa Nesse caso aqui Ele não tem placa Ele tem as hastes De carbono Como você vê aqui Ele tem esse corte Ele aparece Essas hastes aí Ele tem as hastes Por toda a extensão Do calçado Para te dar a propulsão E melhorar a sua velocidade A cada passada Mas É um tênis Que não é Para todo tipo De corredor Por quê? Se você não souber A sua mecânica de corrida Se você não fizer O máximo possível De passadas Com o médio pé Você não vai tirar O melhor do calçado Ele é um tênis Para quem está buscando Um algo a mais Para quem está buscando Velocidade Para quem está buscando Um índice Para uma prova grande Para quem quer melhorar Sua performance E principalmente Para quem já entende De corrida Porque já entende Da mecânica de corrida Não é para quem É iniciante É para quem já tem Uma certa bagagem Com a corrida Porque se você fizer O strike com o calcanhar Ele não vai funcionar A proposta que ele é Que é bater com o médio pé E você sente a propulsão Principalmente no meio Do calçado Então se você tiver Um bom conhecimento De mecânica Da sua corrida E busca um algo a mais É uma excelente opção Isso aqui é realmente Um foguete O Adidas Adidas Adios Pro 3 Se você ainda é iniciante Está entendendo de corrida A Adidas tem outros modelos Que vão te ajudar Na sua corrida Depois que você estiver Melhorando com isso Tiver um pouco mais De conhecimento Aí sim Você pode pular Para um tênis Com a placa de propulsão Como é o caso Desse cara aqui Até porque Não é dos tênis Mais baratos E aí você não vai ter A melhor experiência Combinado? Então se você Está buscando performance Se você quer um tênis rápido Está buscando o índice Quer um algo a mais O Adidas Adios Pro 3 Pode ser uma boa opção Principalmente Se for essa versão aqui Com a logo Da Maratona do Rio Para guardar de lembrança Porque foi o tênis Oficial da prova Se esse é o tênis Que você procura Na descrição Aqui tem o link Para você poder comprar Essa versão aqui Inclusive E comprando com o nosso link Está ajudando o nosso canal A continuar A fazer vídeos de review Certo? E você Viu esse tênis Aqui na Expo Eu corri com ele Os 21 E os 5K Da Maratona do Rio Tinha uma galera Correndo com ele É um tênis Muito bonito A combinação de cores Ficou muito legal Realmente E você Viu aqui na Expo Ficou tentado a comprar Está aqui agora Uma boa opção Para você poder levar Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Ou amiga Que está buscando Um algo a mais Na corrida Precisa de um tênis Para te dar aquela ajudinha Claro O tênis não vai correr sozinho Para te dar Só aquela ajuda É uma excelente opção Principalmente O tênis Da versão oficial Da Maratona do Rio Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa Uma Quilometragem Tudo junto Comprou o tênis A partir do nosso review Posta uma foto Correndo com ele Bota nossa hashtag Que te dá aquele joinha bacana Que é incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau